Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Aqui é a Adriana Oliveira, que é a dona aqui do canal Ateliê Dricrochês. Tô passando aqui pra mostrar pra vocês, gente, uma encomenda finalizada, tá? São cinco tapetinhos de porta, né? E eu utilizei aqui a cor. Essa cor aqui, gente, é a cor beterraba, da FFA Barbantes, né? Tatei aqui o rótulo dela, ó. FFA Barbantes, cor beterraba. Deixa eu te mostrar, deixa eu falar pra vocês. Esse aqui é o número oito. Comecei a fazer esses tapetinhos com a cor ultravioleta da Eco Brasil, no número seis. Só que aconteceu, eu tinha comprado só um cone, né? E o cone deu pra mim fazer quatro, quatro tapetes. E acabou. Aí, eu fui atrás e não consegui achar o mesmo tom. Então, a minha amiga do canal Divartes Crochê falou... Eu tenho uma cor aqui super parecida, só que é de outra marca, FFA Barbantes. E eu falei assim, amiga, vai ser o jeito eu pegar esse aí. Porque eu não tô achando a da Eco Brasil, número seis, do mesmo tom, né? O que se pareça bastante. Igual esse aqui, pareceu bastante com a ultravioleta da Eco Brasil. Mas esse aqui é o beterraba, tá? Da FFA Barbantes. Esse barbante é maravilhoso, tô apaixonada. Bem macio mesmo. Gostei. Então, eu utilizei um cone da Eco Brasil, tá? Me sobrou um restinho, gente. Mas eu não consegui encontrar aqui pra mostrar pra vocês. Eu não sei onde eu coloquei ele. Mas que não daria pra tá fazendo o quinto tapetinho, no caso. Então, fiz com esse aqui. Mas vocês vão ver no vídeo aí que a diferença é pouca, tá? E usei minha agulha 3,5, minha tesoura pra remates. E o modelinho foi esse aqui. É o modelinho econômico Pati Kelly. A diferença é que só é o bico. Eu fiz com outro bico, tá? Esse bico aqui é o do tapete Isa. E ficou assim meus tapetinhos. Esse aqui, ó, foi o que eu fiz com o barbante número oito da FFA Barbantes com beterraba. Olha pra vocês verem. A diferença não é pouca, né? Então, como eu não consegui encontrar desse mesmo tom aqui, eu utilizei esse aqui, tá? E outra coisa pra falar pra vocês. Como esse aqui é o barbante número oito e esse aqui é o número seis, o que que eu fiz? Aqui é vinte e quatro pontos altos, né? Pra fazer o motivo. Já nesse barbante número oito aqui, eu fiz só vinte, tá? Só vinte pontos altos. Que aí, pra ficar o mesmo tamanho, né? Mesmo comprimento e mesma largura. E deu certinho. E ficou assim, né? Meus tapetinhos. Meus tapetinhos, gente, ficaram na medida de 75 cm de comprimento por 44 de largura. Eu já havia feito nessa cor, nesse modelo. Só que era jogo de passadeira, né? No caso. Só que a cliente quis só os cinco tapetinhos. Né? Então, a cliente pede, a gente faz. E eu fiquei apaixonada nessa cor. Né? Eu sou apaixonada nessa cor aqui, outra violeta. Tomara que venha um lote nesse mesmo tom depois de novo, né? Porque os outros que tá vindo, não tá vindo nesse tom. Como eu falei pra vocês. É... No caso aqui, se você fizer um cone, dá pra você fazer quatro tapetinhos desse, né? Que ele é muito econômico. Vou até pesar um pra vocês verem. Pra vocês verem com o peso, né? Eu acredito se você fazer todos com 20 pontos altos aqui, ó. Talvez um quilo de barbante ter pra você fazer cinco. Ou quase cinco, né? Vou zerar minha balança aqui. Vou pesar aqui um tapetinho pra vocês. Aí, vamos ver a diferença de um... Pera. De um barbante número seis por oito, né? Olha. Com o barbante número seis, 265 gramas. É um tapete muito econômico. E já no que eu fiz com o oito... 374 gramas. Tá vendo a diferença? 374 gramas. Vou até pesar esses cinco aqui que eu fiz. Pra vocês verem... Se foi um quilo de barbante, né? Me sobrou pouca coisa do cone, gente. Eu não consegui encontrar o cone. Eu não sei aonde foi que eu coloquei. Ó, dois tapetinhos, 553. Vamos colocar o terceiro. 817. Vamos colocar o quarto. Um quilo e cem gramas. Então, nesse cone tinha mais, né? Porque tinha mais... Um quilo e cem gramas. Um quilo, cento e seis gramas. Os quatro tapetes feitos com o número seis. Meus cinco tapetes, lembrando que esse último aqui foi feito com o barbante número oito. Meus cinco tapetes, um quilo, quatrocentos e oitenta e uma gramas. Então, pra vocês verem, né? Agora, eu me surpreendi com o peso desse aqui, desses quatro aqui. Um quilo, cento e seis. Foram, né? Feitos todos com agulha número três e meio. Olha como é lindo esse modelo. Gente, eu sou apaixonada. Eu sou muito suspeita pra falar desse modelo. Porque eu sou apaixonada nesse modelo. Tô pensando de fazer uma encomenda assim, ó. De pá de tapetes desse aqui, cor única, né? É... Pra fazer aí, né? Uma promoçãozinha, uma ação de vendas. E lembrando que aqui, ó. Como vocês viram, um tapetinho. Vamos colocar duzentos e setenta gramas. Se você tem duzentos e setenta gramas de barbante aí e não sabe o que fazer. Faça esse modelinho aqui. Lembrando que com esse bico, tá? Porque o modelo lá da Patikelli, aqui depois dessas carreiras fechadas, vem aqui, né? Vem esse ponto vazado. Eu acho que é. Depois as carreiras de outra cor. Duas carreiras fechadas e o bico, né? Mas esse modelo, esse aqui, ó, o bico tapetiza, gente. Dá certinho, tá? Pra vocês fazerem e deixarem seus tapetinhos aí, ó. E gastar seu restinho de linha, né? Seus restos de linha. E fica muito perfeito. E daí, pra você estar fazendo uma ação de venda, né? Um par de tapetes. Tapetes avulsos. Gastar, né? Fazer aquela produçãozinha de quatro tapetes coloridinhos, né? Um verde, um marrom, um preto, um azul, um rosa. Dá pra vocês brincar aí, né? Ou fazer o par de tapetes aqui, né? Da mesma cor. Fica a gosto seu. Essa foi a produção de hoje. Vídeo aqui bem rapidinho pra estar mostrando pra vocês. Já mandei foto pra cliente, esperando ela responder, né? Mas eu acho que ela gostou sim. Lembrando que esse modelinho eu já fiz ele. Só que eu fiz ele como um jogo de passadeira, né? Dois tapetes e a passadeira. Se eu não me engano, já foi dois jogos. Dois jogos nessa cor, se eu não me engano. E um na cor... Bordô, né? Se eu não me engano, gente. Olha que lindo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí um comentário, gente. Deixa um coraçãozinho aí roxinho pra mim, tá? Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.